Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu tenho duas notícias pra dar pra vocês, tá? A primeira é sobre o Badlanders, tá? Lembra que eu fiz um vídeo falando que eles disseram que iriam colocar o modo FPP e versão de PC dentro do jogo? Então, agora dia 3 de fevereiro é o lançamento da sua versão de PC, tá? Eu vou falar mais um pouco sobre isso, porém, antes da gente iniciar o vídeo, se você não conhece o meu canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais cheio de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. Inclusive, se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver que eu tenho uma dica ou outra ali de Badlanders. E agora que vai vir a versão de PC, eu vou dar muito ênfase ao jogo, tá? Porque eu gosto de jogar no PC, então eu me dou melhor no PC também, tá? Então, se você quiser jogar Badlanders, voltar a jogar Badlanders e aprender mais de como jogar esse estilo de Escape from Tarkov, é só se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Então, agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, dia 3 de fevereiro vai ser o lançamento da versão de PC. Porém, eu ainda acho que o jogo tá bem completo, tá? A gente vai fazer uma live stream testando o game, depois vamos fazer vídeo mostrando como é que tá. E, enfim, tudo que você quiser saber sobre Badlanders, eu vou estar postando no canal a partir do dia 3 de fevereiro, tá certo? Então, você tem um encontro marcado comigo lá na Twitch, que é a minha plataforma de live stream, pra gente poder ver como vai ser esse jogo aí no PC FPP, tá certo? Agora, o último recado que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Se você não tá sabendo, eu tenho um treinamento chamado Treinamento Gameplay Evoluída, tá? Esse meu treinamento, eu vou pegar você que é um jogador abaixo da média, seja iniciante, seja ruim, seja, sei lá, razoável. Jogador casual, né? Um jogador que não pensa no competitivo, não pensa em ser um jogador tão bom assim ou não consegue. Esse meu treinamento vai fazer você sair desse nível e ir pra um jogador na semana média. Então, se você morria bastante e perdia muita partida, agora você vai matar mais jogadores e vai ganhar mais partidas. Eu falei na semana passada sobre esse meu treinamento e eu deixei por 24 horas o carrinho aberto. Porém, a maioria pediu pra mim estender esse prazo, porque somente agora, nas próximas semanas, é que vão conseguir efetuar pagamento, tá? Então, é a sua chance ainda. Se você tá pensando, se você não sabe o que é, entra no meu grupo do WhatsApp. Me chame no privado ou no próprio grupo pra tirar qualquer dúvida sobre esse treinamento, caso você não esteja sabendo disso ou você tenha desistido. Fique à vontade pra mandar mensagem lá pra você conhecer. Eu já vou até deixar o link da página do produto aqui na descrição pra você abrir ela e assistir o vídeo que está no topo do site antes de tomar qualquer tipo de atitude, tá certo? Assiste esse vídeo. Ele tem uns 20 e poucos minutos, mas não tem problema. É muito importante você assistir antes de tomar qualquer atitude, tá certo? Então, passando só esse recadinho pra vocês aí. A gente se vê então no dia 3 de fevereiro lá no Badlanders, conferindo pra vocês aí o modo de PC e FPP. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.